RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre a seleção artificial e a domesticação. A maior parte das pessoas está familiarizada com os cães. Inclusive, o cão é muitas vezes conhecido como o melhor amigo do homem. E o que é fascinante sobre eles é que eles são uma espécie. Embora tenha diferentes tipos de cães, raças diferentes e que, aparentemente, são muito diferentes umas das outras. O fato de que eles são uma espécie diz que, se você tem um cachorro macho e uma fêmea, em teoria, eles podem se reproduzir e produzir descendentes viáveis. Embora, por exemplo, o caso desse personagem com esse outro aqui, a mecânica possa ser um pouquinho difícil. Mas uma pergunta interessante é, de onde vêm os cães e por que temos essas diferentes especialidades entre as raças dos cães? Você pode ter coisas como um rottweiler, que é melhor para proteção. Você pode ter um terrier, que é especializado em ir atrás de roedores. Você também pode ter algo como um border collie, que é muito bom em pastorear outros tipos de animais. A resposta simples é, tudo isso foi feito através da seleção artificial e da domesticação. Lembre-se, em qualquer população de uma espécie, há variação nessa espécie. E quando conversamos sobre a seleção natural, é o ambiente que pode selecionar algumas dessas vantagens. Algumas dessas vantagens podem tornar um pouco mais fácil sobreviver ou se reproduzir. Assim, os que possuem essas variantes predominariam e é assim que a evolução acontece. Seleção artificial e domesticação é quando os humanos resolvem o assunto com as próprias mãos. Ao invés de esperar a natureza fazer as coisas, eles são o fator da seleção. É eles que escolhem qual dessas espécies conseguem se reproduzir e quais não. E quando você tem esse tipo de seleção artificial, a mudança pode acontecer muito, muito mais rápido. A reprodução vai ser essencialmente a seleção artificial. Um detalhe é que os cachorros gostam disso e todos os cães que conhecemos teve ancestrais parecidos com esse aqui. E o que teorizamos é que nos estágios iniciais, algum lobo eventualmente evoluiu para um cão. E isso, claro, pode ter acontecido através da seleção natural tradicional. Um detalhe é que, dezenas de milhares de anos atrás, os nossos ancestrais caçadores coletores, enquanto caçavam e coletavam, podem ter deixado um pouco de comida aqui ou ali. Assim, alguns dos lobos que tinham as variantes que os deixavam ficar mais confortáveis chegando perto do ser humano, podem ter se beneficiado de ser capaz de conseguir um pouco da comida que sobrou. Ou seja, foram capazes de obter alguns dos restos que os seres humanos deixaram para trás. Mas, com o tempo, os seres humanos provavelmente perceberam que esses lobos eram úteis para se ter por perto. Talvez eles forneceram alguma forma de proteção. E aí, talvez, com o tempo, eles começaram a criar os lobos. Com isso, os lobos que eram especialmente amigáveis, ou os lobos que eram especialmente bons em uma determinada tarefa, como, por exemplo, proteção, ou, ainda, alguns que conseguiam ir atrás de algum tipo de animal e recuperar coisas, começaram a se reproduzir juntos. E aí, ao longo do tempo, ao longo de dezenas de milhares de anos, os lobos se transformaram em cães. Uma vez que o cachorro surgiu, a criação ficou ainda mais especializada. Como eu mencionei coisas como border collies, talvez há muitos anos atrás, há muitas gerações atrás, pastores de ovelhas podem ter selecionado cães que eram bons em pastorear ovelhas. Os terriers, por exemplo, vieram de cachorros que eram bons em ir atrás de roedores. Já rottweilers e coisas do tipo foram criados a partir de cães que eram especialmente bons em fornecer proteção ou defesa. Um detalhe é que não são apenas os cães que são produtos da seleção artificial e domesticação. Praticamente qualquer animal que você possa ver em uma fazenda é um produto da seleção artificial e da domesticação. Um porco selvagem é assim, enquanto os outros que você veria em uma fazenda são assim. E, mais uma vez, eles foram selecionados para coisas como docilidade, onde eles são menos agressivos e são mais fáceis de cuidar. Há um detalhe importante é que a seleção artificial e domesticação não se aplica apenas a animais. Praticamente qualquer coisa que você possa ver na seção de produtos do seu supermercado é o produto da seleção artificial e domesticação. Pode ser variantes selvagens desses diferentes vegetais ou dessas frutas diferentes. Mas, por cerca de 10 ou 15 mil anos da agricultura humana, em cada geração de safra, eles teriam selecionado as colheitas que são mais robustas, que têm um gosto melhor, que foram capazes de crescer em climas diferentes. Isso permitiu que aquelas variantes pudessem se reproduzir. E aí, eventualmente, acabamos com as colheitas domesticadas que vemos hoje. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e falar que te encontro na próxima!